Cadê? Do outro lado da mesa Já não sei contar teus números Para mim carregados de um nada Pela estrada, aquela estrada Que um dia sonhamos caminhar E ter Uma vida companheiro Uma vida brasileira Uma vida por inteiro Uma vida verdadeira Cadê a manhã que tanto desejará ter? Cadê o sol junto com ela? Cadê você? Cadê a manhã que tanto desejará ter? Cadê o sol junto com ela? Cadê você? Cadê você? Deve estar muito ocupado em dizer que não sabia Da morte, dos medos, das dores, da noite, da agonia Deve estar cansado de explicar Em metáforas do nosso dia a dia Da tristeza de ser homem popular Um popstar herói Defensor das minorias O cidadão de um mundo desigual Aquele mesmo mundo todo Tudo que imaginávamos desafiar viver Uma vida companheiro Uma vida brasileira Uma vida por inteiro Uma vida verdadeira Cadê a manhã que tanto desejará ter? Cadê o sol junto com ela? Cadê você? Cadê a manhã que tanto desejará ter? Cadê o sol junto com ela? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê? Cadê você? 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 A CIDADE NO BRASIL